Pessoal, eu tô aqui pra apoiar o Davi. Se o Davi não quer o pódio, o primeiro lugar tá certo ele, e entregar pra Isabelle. E vocês tão falando aí que eu tô apoiando Isabelle e não ele, mas não. Eu estou apoiando sim, Davi. Davi acaba de dizer aqui ontem que se Isabelle sair nesse paredão, ele sai junto, porque o primeiro lugar pra ele não tem valor nenhum sem a Isabelle. Ou seja, ele tá dizendo, digna sim, do primeiro lugar, é minha melhor amiga, que é mais que amiga, é o amor da minha vida. É assim que eu vejo, tá, pessoal? Respeito meu ponto de vista e pelo que ele me passa. Vocês vão ficar com esse vídeo de ontem, onde ele diz assim, é, realmente esse paredão é difícil, mas se o Brasil te tirar, eu saio junto com você. Ou seja, ela beijou ele, amou ele, beijou, abraçou. Mãe, pode dar adeus, amor. Pode dar adeus, que esse aqui não volta com você, ó. Já tem dona, já tem dona. Isabelle é a dona do Davi. Já tem dona e Davi deixa bem claro isso, gente. Que coisa, gente, vai sair um casal que vai ser um casamento por longo do tempo, né? Ela é a mulher submissa, ela é a mulher que se submete a ele, então ele gostou muito disso, de ter uma mulher que realmente sempre tá abaixando a cabeça pra ele. E isso fez a cabeça dele, ele gostou muito. Veja o que ele disse, você sair nesse paredão. Ontem isso ele falou, eu saio com você, meu amor. E eu só tô apoiando o Davi. O Davi tem razão, Davi. Davi, você tem razão. Você não merece o primeiro lugar. Como você mesmo falou, se ela sair, você sai junto, é porque realmente você nem quer esse paredão. O teu prêmio tá aqui, ó. Batei a charada, pessoal. Não tô ficando contra o Davi, não. Tô apoiando ele, fica com o vídeo. Me sabe que ele tem alguém pra sazonar. É louco, esse amor, esse aí não dá certo, não. Eu tenho que arrumar minha malha e me ir junto. É doido. Tá vendo como é que o Biaz vai tirar ela? Ela vai mexer aqui sozinho. Sem ninguém pra me enralhar. Eu enralho, eu enralho, gente, mas dá um ralho. É. Eu adoro minhas paletas cheias. Então, vocês viram, né? Que se ela sair, ele sai junto. Ele não quer o prêmio. O prêmio dele é ela. E eu só tô apoiando ela em vocês. Que vocês tão pedindo aí que Isabelle ganhe o primeiro lugar, né? Vocês tão pedindo aí que jamais deve tirar qualquer pessoa assim. Vocês tão falando aí, fica Isabelle, fica Isabelle, sai Bia, sai todo mundo. Fica só Isabelle, Matheus e Davi. Ou seja, vocês tão dizendo entre linhas, o pódio é da Isabelle de primeiro lugar. Então, eu acho que eu concordo com vocês. Vocês têm razão. Portanto, eu não estou contra o Davi. Eu estou apoiando o Davi. Quando ele disse, se a Isabelle sair no paredão, eu saio junto. Ele tá dizendo, meu maior prêmio é você. Eu saio junto com você porque você é meu maior prêmio. Dinheiro aqui pra mim.